Música Uma pesquisa desenvolvida nos laboratórios do Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos da Exalc descobre propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias em resíduos de Inajá e de Açaí. A ideia dessa pesquisa nasceu a partir de uma demanda industrial, uma oportunidade que nós enxergamos a partir de uma demanda industrial que inicialmente era investigar o potencial bioativo de óleos e alguns outros produtos produzidos por uma indústria específica que trabalha com produtos naturais e conhecendo um pouco mais o processo de obtenção desses óleos e de outros ativos nós enxergamos a oportunidade de investigar os resíduos gerados nesse processamento. Então, conhecendo o portfólio e as matérias-primas processadas nós consideramos estudar o açaí e o Inajá, que são frutos amazônicos e que possuem uma importância na cultura alimentar brasileira bastante importante, bastante relevante e o açaí também por toda a sua popularidade, tanto no Brasil quanto no exterior também. Essa pesquisa começou no meu mestrado em 2016 então nós delineamos o projeto, alinhamos os objetivos e a partir daí um start, o primeiro passo foi estudar com o auxílio de modelos, de métodos estatísticos qual seria a melhor condição de extração dos compostos antioxidantes os polifenóis, nós focamos quais seriam as melhores condições de solvente de extrator e de temperatura para que a gente conseguisse obter um extrato o mais rico possível nessas substâncias bioativas Então, a partir desse estudo inicial nós obtivemos, foi produzido um extrato rico nessas substâncias a partir do qual nós analisamos as atividades antioxidante anti-inflamatória, antimicrobiana também por técnicas analíticas diversas e depois, ao longo do meu doutorado, essa pesquisa se continuou, foi continuada aprofundamos as abordagens e aí, de forma complementar, unimos aí os resultados das duas pesquisas para responder aí perguntas bastante importantes e confirmar nossas hipóteses que tanto os resíduos de forma bruta como os extratos desses resíduos possuem aí um potencial de aplicação industrial bastante importante Os resultados obtidos até o momento então, primeiramente, foi uma caracterização inicial desses materiais que até o momento não foi realizada pela literatura então, nós iniciamos aí de forma pioneira o estudo com esses materiais com esses resíduos de açaí e de najá como primeiros resultados nós obtivemos que eles possuem um potencial antioxidante bastante pronunciado ou seja, o que isso significa eles possuem uma ação de combate a radicais livres muito importantes radicais livres são moléculas são substâncias reativas que quando elas estão em excesso no nosso organismo ou em um alimento, por exemplo no nosso organismo podem acelerar reações como envelhecimento precoce acelerar reações que estão relacionadas inclusive a certos tipos de doença e no caso de alimentos, por exemplo caso haja um acúmulo desses radicais livres você pode gerar e acelerar iniciar e acelerar processos de oxidação lipídica então nós observamos que ambos os extratos do açaí e do resíduo do açaí e do resíduo do inajá eles são bons antioxidantes potentes antioxidantes que podem combater esses radicais inclusive algumas espécies de radicais de oxigênio que são bastante nocivas e também na parte de investigação das atividades anti-inflamatórias nós obtivemos como resultado também um potencial um pronunciado efeito anti-inflamatório por inibição de algumas substâncias que iniciam processos inflamatórios então conciliando aí as duas atividades e pensando em um potencial de aplicação para uma indústria farmacêutica ou para um nutracêutico estamos diante de matérias-primas bastante promissoras e observamos também que no caso do extrato do resíduo de açaí ele obteve aí um potencial antimicrobiano que pode ser explorado em investigações futuras quando comparado a antimicrobianos sintéticos orientador da pesquisa o professor Severino Matias de Alencar pesquisador do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc fala das potenciais aplicações dos resultados obtidos com a pesquisa esse trabalho foi um trabalho muito interessante porque só para a gente contextualizar o Brasil é um grande produtor de alimentos e também é um grande gerador de resíduos agroindustriais segundo os dados da FAO até 2050 o país, ou melhor, o mundo tem que dobrar a produção de alimentos e nesse relatório é comentado que o Brasil vai ser um dos que vai contribuir significativamente com a produção de alimentos então se nós vamos produzir mais alimentos nós vamos gerar mais resíduos isso tem que ser uma preocupação constante de um país que é um grande produtor de alimentos como é o Brasil inclusive vai ser fator de competitividade tem empresas que extraem óleo de açaí de enajá para um uso nobre e aí estava gerando uma grande quantidade de resíduos estava incomodando então na região norte o que fazer com esse material? não serve para nada? e partindo dessa premissa o país tem que se preocupar com grandes gerações de resíduos então a ideia foi a partir desses dois resíduos qual o seu potencial? qual a sua vocação? não serve para nada? por hora estava dando como alimentação animal será que a gente não consegue dar um uso mais nobre? nós descobrimos que eles têm compostos bioativos muito interessantes são ricos em flavonoides flavonoides compostos novos do açaí já é sabido que são benéficos para a saúde ao final nós descobrimos que esse material, esses dois resíduos a gente pode facilmente aproveitar como nutriocêuticos para enriquecer alimentos que vão fazer benefício à saúde com isso esses resíduos têm uma vocação agora de não ser mais resíduos e subir uma classe ser um produto agroindustrial a gente reinserir com isso você acomoda a renda você tem a economia circular fechada e você não teria mais esse problema de geração de resíduos e não se saber o que fazer então esse trabalho foi um trabalho que avançou no conhecimento científico e traz também o impacto social significativo que é isso aqui